Beleza, gente. Boa tarde a todos. Vamos continuar o conteúdo que foi apresentado na aula anterior, que trata basicamente de relações constitutivas, envolvendo as medidas de tensão e deformação que foram apresentadas nas aulas anteriores. Tivemos a oportunidade na aula anterior de apresentar os tensores conjugados de tensão e deformação. Basicamente, o primeiro tensor de tensão de Piola-Kischoff é energeticamente conjugado ao tensor gradiente de deformação e o segundo tensor de tensão de Piola-Kischoff seria energeticamente conjugado ao tensor de deformação de Trin-Lagrange. Foram os principais resultados que obtivemos na aula anterior. Na aula de hoje, eu vou tratar de um conteúdo que inicialmente não era abordado nessa disciplina e foi motivado por um questionamento de um aluno. Quem seria o tensor de deformação energeticamente conjugado ao tensor de tensão de Cauchy? Eu não tive a oportunidade de encontrar essa dedução em alguma referência conhecida por minha, então eu mesmo fiz essa dedução e preparei esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês hoje. Além da aula de hoje, vamos precisar de mais dois encontros. O próximo encontro, nós vamos dedicar a aspectos que envolvem as leis de transformação aplicadas a tensores de segunda ordem e o problema de valor principal, de alto valor e alto vetor, que são dois conteúdos importantes para o que nós vamos apresentar na sequência, na última aula nossa, no último encontro, onde nós vamos tratar de relações constitutivas para materiais hiperelásticos isotrópicos e vamos apresentar algumas alternativas para essas relações constitutivas. que nós vamos apresentar algumas alternativas. Então, continuando o conteúdo da aula anterior, todos estão vendo? Sim, professor, está aparecendo. Beleza. Então, continuando aqui com esse conteúdo da aula anterior, nós iniciamos essa aula com a apresentação da equação de balanço energético mecânico, que é deduzida a partir da equação diferencial do movimento. E realizando algumas manipulações algébricas, nós chegamos nessa expressão aqui de baixo, nessa igualdade, que envolve no segundo membro, basicamente, o conceito de potência instantânea associada a meios contínuos. Quando eu tenho aqui a parcela associada a forças de superfície e a segunda associada a forças de corpo. Quando eu tenho TI-DST, que seria o elemento infinitesimal de força superficial, e BI-DVT, que seria o elemento de força infinitesimal no volume, multiplicado pela velocidade instantânea, basicamente eu tenho potência. E essa potência está sendo igualada a uma taxa de variação no tempo da energia cinética, que é um meio de roteio VI ao quadrado de VT, mas uma parcela que nós, nesse momento, não conseguimos identificar a que tipo de energia estaria associada. mais adiante, nós vamos identificar a que estaria associada a energia potencial elástica ou energia de deformação. Nós continuamos esse conteúdo aqui com a definição de potência instantânea para meios contínuos. Eu lembro que eu fiz uma breve revisão do conceito de potência instantânea, que é apresentado em uma disciplina de Física Newtoniana, Física 1, em um curso de graduação de engenharia da área de ciências da Terra. Nós fizemos aqui uma observação importante, porque o sistema que nós vamos tratar é um sistema mecanicamente conservativo. Então, ele atende o princípio da conservação da energia mecânica, o que significa que o trabalho realizado por todas as forças que atuam sobre o sólido, ele é transformado em energia mecânica. Ele não é dissipado na forma de calor, não gera calor em nenhuma outra forma de energia. Então, se tratando de um sistema mecânico conservativo, que atende o princípio da conservação da energia mecânica, surge aqui a igualdade de potência instantânea e a taxa de variação no tempo da soma de duas energias e não de trabalho. uma vez que o trabalho é igual à energia mecânica para o sistema mecânico conservativo. Nós continuamos aqui e nós definimos o que seria a energia mecânica para o sistema contínuo, que seria basicamente a soma da energia cinética com a energia ou equivalente, com a física de polinama, ao equivalente à energia potencial elástica, que no nosso caso seria energia de deformação total, que envolve essa integral no volume V0, uma vez que a bordagem preferencial nossa é uma bordagem lagrangiana que utiliza a configuração inicial ou original como referência. Nós temos aqui o conceito também de densidade de energia potencial elástica, ou energia de deformação específica, que seria o nosso W, que seria a densidade de energia por volume, ou a taxa de energia por volume, nesse caso aqui o volume inicial ou associado à configuração inicial do nosso corpo sólido. Isso resulta basicamente, para o sistema contínuo, na seguinte expressão para potência instantânea total para sistemas contínuos, que seria a taxa de variação do tempo da energia cinética mais a taxa de variação do tempo da energia de deformação total. Agora sim, nós encontramos um significado para aquela segunda parcela, o primeiro membro da equação de balanço energético, que seria a energia de deformação total, ou a taxa de variação do tempo da energia de deformação total. Então, usando uma analogia com a equação de balanço energético mecânico, nós igualamos esses termos que surgem na equação de balanço energético mecânico com esse termo que aqui surge na própria definição de potência instantânea para sistemas mecânicos conservativos. E a partir disso aí, admitiram que o nosso sólido é um sólido hiperelástico, o que significa que a relação construtiva pode ser totalmente definida a partir de um escalar, que seria energia de deformação específica, que varia ponto a ponto no sólido, mas em função do tensor gradiente de deformação. Então, a gente tem uma composição de funções aqui. O sólido hiperelástico, ou a elasticidade de Grimm, seria um caso particular da elasticidade de Cauchy, onde nós temos um tensor de tensão de Cauchy variando ponto a ponto no sólido com uma função do tensor gradiente de deformação. A diferença aqui é que para obter experimentalmente, ou para definir experimentalmente o comportamento do sólido, do material, é mais fácil utilizar a elasticidade de Grimm, onde nós temos aqui a presença de apenas um escalar, que seria energia de deformação específica em função do estado de deformação do corpo, definido por F. É mais fácil obter esse escalar experimentalmente do que obter um tensor de segunda ordem, mesmo que ele seja cinétrico, como é o caso do tensor de tensão de Cauchy. Então, logo nós temos aqui seis componentes independentes. Nós precisaríamos, experimentalmente, obter uma relação ou relações constitutivas que associassem esses seis componentes com o tensor gradiente de deformação, apresentado ali pelo material ou pelo sólido. Então, é mais fácil, de fato, você obter um escalar que defina o comportamento do material observado em laboratório, do que obter, é mais fácil obter uma função escalar, ou um campo escalar, do que obter expressões que definam para a gente seis componentes de um tensor de segunda ordem, como função de um tensor também de segunda ordem, que seria o tensor de agente de deformação. Tá bom? Tranquilo até aí? Entenderam por que é mais fácil trabalhar experimentalmente, ou caracterizar o material experimentalmente, utilizando a elacidade green, que nos permite obter relações constitutivas por meio desse escalar, que é a energia de deformação específica. É mais fácil fazer isso do que caracterizar o material utilizando a elacidade de Cauchy, onde nós precisaríamos obter seis relações, ou seis expressões para cada uma das componentes do nosso tensor independente, do nosso tensor de tensão de Cauchy. Tá claro isso aí? Perfeito, professor. Então, supondo que o nosso material ele satisfaça a elacidade green, seja um material denominado hiper-elástico. O fato dele ser hiper é porque ele nos permite obter a relação constitutiva a partir de valores totais, não parciais, e significa que, independentemente da velocidade ou das configurações intermediárias do carregamento, o que vai nos importar na relação constitutiva é apenas a configuração inicial e final. No caso do modelo hipo-elástico, aí você precisaria de uma relação incremental, que muito provavelmente seria sensível às configurações intermediárias assumidas pelo sólido durante o seu processo de deformação. Tá bom? O hiper só depende, né, das configurações inicial e final. Tá bom? E já nos permite obter uma relação entre medidas de tensão e deformação totais, e não parciais ou incrementais. Tá bom? Tudo certo. Beleza. Então, para o sólido hipo-elástico, a partir de algumas manipulações algébricas, nós chegamos à importante conclusão que o primeiro tensor de tensão de Piola-Kischoff é energeticamente conjugado ao tensor de gradente de deformação. Então, como nós já observamos em aulas interiores, assim como o tensor de gradente de deformação ele não é simétrico, tem nove componentes independentes, o primeiro tensor de tensão de Piola-Kischoff também não é simétrico, tem nove componentes independentes. Tá bom? Um detalhe aqui, ó, que na relação construtiva a ordem dos índices ela muda, certo? Ela muda, e essa mudança é particularmente importante por se tratar de tensores não simétricos. Certo? Tudo bem. Continuando aqui, nós assumimos, né, que a energia de deformação específica ela só muda ou só dependeria da parcela do tensor de gradente de deformação associada ao estado de deformação pura. tá? Ou seja, você não tem uma mudança na energia acumulada pelo sólido decorrente de movimentos de corpo rígido, particularmente de rotação. Essa mudança só ocorreria caso houvessem mudanças no estado de deformação do objeto ou do sólido. Assumindo isso, da árvore seria uma função ou pode ser uma função de ser, né, que contabiliza exclusivamente o estado de deformação do sólido num ponto material, tá? Ele não contabiliza rotações de corpo rígido. Então, assumindo isso, que nossa energia de deformação na cidade de Green, né, ou com material hiperelástico, ela só varia com a mudança do estado de deformação pura do objeto ou do sólido, se assumirmos isso, nós vamos chegar à conclusão, né, importante também, e também assumindo, né, ou verificando, que o segundo intenso, que o que ser, que é uma medida de deformação pura, que é o tensor de Cochin-Green à direita, ele apresenta uma relação biunívoca, né, com o tensor de deformação de Green Lagrange, tá? Você pode obter um em função do outro em um único valor, tá? Como chegamos a deduzir isso na aula anterior. Então, existindo essa relação unívoca, tanto faz assumir dado como função de C, como função do E, que é o tensor de deformação de Green Lagrange. Já que são duas medidas de deformação pura, dois tensores, associados ao estado de deformação, exclusivamente, a mudança no estado de deformação do objeto ou do sólido, e apresentam relações unívocas, tá? de unívocas. Dito isso, nós chegamos à conclusão, né, usando a regra da cadeia, né, e realizando algumas manipulações algébricas, que o segundo tensor de tensão de Piola-Kischoff, ela, ele é energeticamente conjugado ao tensor de deformação de Green Lagrange. como já observado anteriormente, são dois tensores simétricos, tá? Então, ambos têm apenas seis componentes independentes. Ok? E aqui, a ordem dos índices não iria fazer diferente. Tá bom? Então, nós concluímos a nossa aula basicamente aqui, a aula anterior. A aula que se segue, motivada por um questionamento de um aluno, que ele me questionou basicamente quem seria o tensor de deformação energeticamente conjugado ao tensor de tensão de Cauchy, né, observe que tanto S quanto T, né, o primeiro e o segundo tensores de tensão de Piola-Kischoff, são medidas de tensão definidas utilizando a configuração inicial, ou original do sólido. Enquanto que o tensor de tensão de Cauchy, ele utiliza, né, ou está referenciado à configuração final ou deformada do sólido, tá? Então, são medidas distintas, referenciadas a configurações distintas. S e T associadas, né, são medidas de tensão associadas à configuração inicial, ou seja, típicas de uma abordagem lagrangiana, né, de uma descrição lagrangiana do movimento, enquanto que o tensor de tensão de Cauchy, que é o tensor de tensão verdadeiro, né, real, ele estaria associado à configuração final ou deformada do corpo, ou seja, seria uma medida própria de uma descrição euleriana, tá? Então, continuando... Então, a partir desse questionamento, é importante aqui, inicialmente, tratar, ao invés de apenas da configuração inicial no tempo zero e da configuração final no tempo T, nós tratarmos de duas configurações deformadas em tempos distintos. no tempo T e no tempo T mais delta T, né, com um incremento aí de tempo, tá? Então, a partir disso, tratando essas duas configurações deformadas em tempo T e T mais delta T, vai ser possível para a gente saber saber quem seria a medida de deformação energeticamente conjugada ao tensor de tensão de Cauchy. Mas antes disso, nós vamos precisar realizar algumas manipulações algébricas, tá? A primeira delas é definir o tensor gradiente de deformação para a configuração T, tá? No tempo T. No tempo T, eu tenho a posição X e T, né, e, por definição, né, o tensor gradiente de deformação seria um derivado espaciais das posições, né, ou das coordenadas espaciais em relação às coordenadas materiais, tá? X e T seria a posição inicial mais o deslocamento sofrido pela partícula durante o processo de deformação ou movimento, tá? Só que essa componente de deslocamento seria no tempo T. Então, basicamente, eu fico com, né, fazendo aqui a derivada da soma igual à soma das derivadas, com delta de clora, né, onde eu tenho aqui a derivada das coordenadas materiais em relação a elas mesmas, tá? E surge aqui o tensor gradiente de deslocamento, tá? No tempo T, né? Aqui eu poderia substituir, basicamente, por HIJT, tá bom? Então, essa seria a relação que já foi estudada em aula anterior entre o tensor gradiente de deformação e o tensor gradiente de deslocamento, tá? Mas isso para a configuração T. Para a configuração T mais delta T, eu teria a posição no tempo T mais delta T e o deslocamento no tempo T mais delta T, tá? Ok? E ficamos com uma relação semelhante a obtida anteriormente para a configuração T. Entre o tensor gradiente de deformação e o tensor gradiente de deslocamento. Tranquilo até aí? Tudo já, tranquilo sim. Beleza, pessoal. Além disso, o IT, ele pode ser utilizado para calcular o I de T mais delta T, somando ao I de T um incremento de deslocamento sofrido pela partícula entre as configurações T e T mais delta T, tá? Ao fazermos isso, substituir, ao substituir o I de T mais delta T por o I de T mais delta Ui, que seria o incremento de deslocamento sofrido pela partícula durante o processo de deformação ou do movimento do sólido, né? Durante o processo de deformação e de movimento do sólido, novamente eu fico com uma derivada da soma, que é igual à soma das derivadas. Aí aqui surge, né? Nos dois primeiros membros, basicamente, F de Jt. Somado a isso, né? Nós temos a derivada parcial em relação X, X e T de J, do incremento de deslocamento. Com isso, nós chegamos à conclusão que delta F de J, que é um incremento em F, né? Seria igual, pode ser definido como F de J no tempo T na configuração T mais delta T, menos F de J na configuração T. Nos sobrando, basicamente, essas derivadas parciais em relação às coordenadas materiais dos incrementos de deslocamento. Tranquilo? Tranquilo, tá certo. Beleza. Então, definimos aqui o incremento, né? De F do tensor gradiente de formação, ou a variação de F, né? Ou a variação do tensor gradiente de formação entre as configurações T e T mais delta T. No entanto, como nós vamos observar mais adiante, nós vamos chegar a uma abordagem típica, né? De uma descrição euleriana do movimento. Então, aqui eu faço, né? Ou assumir, né? Que o incremento de deslocamento é uma função de x, que é a coordenada espacial, que é o que nós fazemos numa descrição euleriana do movimento. ao assumirmos o incremento de deslocamento com uma função da coordenada espacial x, e, por suas vezes, x é uma função de x, nós temos a possibilidade de aplicarmos aqui a regra da cadeia, tá? Onde surge aqui um índice mudo, k, tá? Ficamos com d-rom delta Ui, d-rom x, k, t, vezes d-rom x, k, t, d-rom x, j, tá? Só que d-rom x, k, t, d-rom x, j, f de k, j, t, por definição. Ok? Tranquilo até aí? Entendido. Ok. Assim como nós fizemos lá para o tensor gradiente de deformação, nós vamos fazer algo semelhante para o tensor de deformação de dinagrange. Avaliá-lo na configuração T, avaliá-lo na configuração T mais delta T e, depois disso, obter quem seria a variação desse tensor gradiente desse tensor de deformação, que seria a variação do tensor de deformação de dinagrange. Tá? Então, por definição, nós sabemos que EI, j, t, é igual ao meio de f, k, t, f, k, j, t, que seria basicamente o tensor de deformação de cocheio de linha à direita, né? Produto de f transposto por f, menos o delta de cloner, né? Na configuração T. Na configuração T mais delta T, eu teria, aqui no lugar de f, k, i, t e f, k, j, t, eu tenho f, k, i, t mais delta T e f, k, j, t mais delta T, que seriam os tensores, né? Seria o tensor gradiente de deformação para a configuração T mais delta T. Então, basicamente, aqui eu utilizei a definição do tensor de deformação de dinagrange. Tranquilo? Tranquilo. E com isso eu avaliei, né? Esse tensor na configuração T e na configuração T mais delta T. Só que f, k, i, t mais delta T, ele pode ser avaliado como f, k, i, t mais a variação desse tensor, né? Ou sofrida por esse tensor durante o processo de deformação da configuração T até t mais delta T. f, k, j, t mais delta T também substitui por f, k, j, t mais, né? A variação sofrida por esse tensor, pelo tensor gradiente de deformação durante o processo de deformação entre as configurações T e T mais delta T. Tranquilo até aí? Continuando, né? Fazendo aqui, né? Aplicando a propriedade distributiva do produto da soma de dois termos, nós chegamos basicamente a essas expressões aqui. Tá? Onde eu tenho aqui o primeiro termo envolvendo apenas o tensor gradiente de deformação na configuração T. Esse termo e esse envolvendo o tensor gradiente de deformação na configuração T e a sua variação entre as configurações T e T mais delta T. E aqui um termo envolvendo apenas as variações sofridas pelo tensor gradiente de deformação entre as configurações T e T mais delta T. Tranquilo? Tranquilo, professor. É conveniente fazer isso para avaliarmos a variação sofrida pelo tensor de deformação de D-line grande entre as configurações T e T mais delta T. Tá? Que por definição seria isso daqui, né? Seria LJ avaliado em T mais delta T menos LJ avaliado em T. Ao fazermos isso, perceba que esse termo surge tanto em EJT como em LJ como em EJ de T mais delta T que envolve o produto do tensor gradiente de deformação exclusivamente por ele mesmo e também surge aqui o delta D-line. Então, ao fazermos essa subtração só vai sobrar esses três termos daqui que envolvem a variação sofrida pelo tensor gradiente de deformação da configuração T até a configuração T mais delta T. Tranquilo até aí? Tudo é rápido. Tudo tranquilo. Ok, Jonas? Tudo simples, tudo certo. Então, continuando a partir dessa expressão que deduzimos no slide anterior eu vou substituir perceba delta F de KJ e delta F de KI pela relação que obtivemos nesse primeiro slide da aula de hoje. Que envolve derivadas parciais do incremento e deslocamento em relações coordenadas espaciais na configuração T e o tensor gradiente de deformação na configuração T. Tranquilo? Tudo bem. Eu estou substituindo a variação do tensor gradiente de deformação por essa expressão daqui que envolve derivadas parciais em relações coordenadas parciais do incremento e deslocamento e o tensor gradiente de deformação na configuração T. Perfeito. Ao fazermos isso ao fazermos isso nós encontramos essa relação daqui onde evidentemente eu tive o cuidado de não repetir índices mudos no mesmo mais de duas vezes repetir mais de uma vez índice mudo nos termos que aqui surgem. tá? Então eu fico com f de... delta f de kj ficamos com derron delta u de k derron f derivada parcial derron x x em L de t vezes f de t Lj tá? é... delta f de k i perceba que eu tenho k como primeiro índice aqui associado a incremento e deslocamento e como segundo índice de F e o índice mudo aqui na coordenada espacial e... como primeiro índice de F tranquilo? Tranquilo, perfeito. que foi o índice mudo inserido aqui é o índice L Ok. aqui f de k i ficamos com k i índice mudo L f de k j k i j índice mudo R para não repetir índice mudo. Tranquilo? Tranquilo. Entendido. Ok. Beleza. Beleza, gente. O segundo passo seria o seguinte eu por uma questão de conveniência e vai ser conveniente para a gente vai ficar mais claro daqui a pouco índice mudo eu posso trocar então então esse primeiro termo eu mantive do jeito que ele se apresentou tá? Mas o segundo termo perceba que eu troquei o índice mudo k pelo índice mudo L que é possível e ao fazer isso surge aí surge aqui f de k i assim como surgiu nesse primeiro termo tá? e f de l j assim como surgiu nesse primeiro termo trocando os índices mudo L por k só que ao fazermos isso ao invés de t ficarmos com delta u k ficamos com delta u l ao invés de x l t ficamos com x k t Tranquilo até aí? Entendido tá tranquilo isso vai ser conveniente para a gente porque se surge f de k i t aqui à esquerda e f de l j à direita em todos os termos eu vou poder colocar esses tensores né? ou esses componentes do tensor gradiente de deformação em evidência tá bom? a manipulação aqui também foi semelhante tá? foi semelhante eu troquei basicamente o índice mudo aqui k por r tá? esse índice mudo r aqui por l e esse índice mudo aqui l l por k tranquilo? tranquilo sim aqui surgem três índices mútuos índice mudo você pode mudar né? só não pode mudar os índices livres mas índices mútuos pode então troquei k por r esse l por k e esse r aqui por l ao fazermos isso surge também f de k i e f de l j em todos os termos ao fazer isso que podemos colocar em evidência que f de k i t e f de l j t e surge aqui dentro algo que nos faz acordar né? uma definição apresentada em aula anterior tá? que seria o tensor de deformação de almance só que definido né? para os incrementos de deslocamentos o que diferencia o tensor de deformação de almance do tensor de deformação de green lagrange é que enquanto o tensor de deformação de green lagrange envolve derivadas parciais em relação às coordenadas materiais o tensor de deformação de almance envolve derivadas parciais em relação às coordenadas espaciais uma vez que a medida de deformação associada a uma discussão euleriana do movimento exatamente tranquilo até aí? tudo certo que eu consigo perceba que se eu desprezo esse termo daqui que é um termo de segunda ordem que envolve né? duas vezes o incremento de deslocamentos eu fico com a definição né? de deformação infinitesimal euleriana né? aplicado ao incremento de deslocamentos tá bom? já é tá bem então continuando né? como já chamei atenção anteriormente isso aqui que que restou dentro do parênteses multiplicado por 1,5 seria o nosso sensor de deformação de almance só que aplicado ao incremento de deslocamentos tá? não deslocamento total tranquilo até aí? perfeito né? super beleza ok beleza eu vou fazer algo semelhante agora para o tensor de pequenas deformações ou tensor de deformação infinitesimal euleriana tá? o que é que eu vou fazer? basicamente avaliá-lo para as configurações T e T mais delta T utilizando a definição do tensor de pequenas deformações euleriana tá certo? que se diferencia do tensor de pequenas deformações lagrangiano ou tensor de deformação de engenharia pelo fato de envolver derivadas espaciais em relação às coordenadas espaciais ao invés de envolver né? derivadas espaciais em relação às coordenadas materiais tranquilo até aí? é só mesmo beleza então feito isso continuando né? eu substituo aqui em épsilon de j T mais delta T o i de T mais delta T por o i de T mais o incremento de deslocamentos né? seria a variação sofrida pelos deslocamentos entre as configurações T e T mais delta T tranquilo? já é a partir daqui eu aplico né? a propriedade derivada né? que a derivada da soma é a soma das derivadas e chego né? ou posso chegar na soma dessas duas expressões daqui né? uma envolvendo o deslocamento no tempo ou na configuração T e a outra envolvendo o incremento ou a variação do deslocamento que as configurações T e T mais delta T tranquilo? ok professor beleza agora eu vou fazer algo assim que né? que é muito comum ao avaliarmos né? configurações sucessivas né? que é fazer esse tempo ou esse intervalo de tempo delta T tendê a zero tá? antes disso né? como eu fiz anteriormente eu vou assumir que a variação assumida por essa medida de deformação entre as configurações T e T mais delta T seria definida como Y de J avaliado em T mais delta T menos Y de J avaliado em T tá? tudo bem e depois disso eu faço delta T tender a zero tá? quando eu faço delta T tender a zero quando eu faço delta T tender a zero T mais delta T tende a T certo? certo ok professor e ao subtrairmos Y de J de J de T mais delta T né? ou supondo delta T tendendo a zero basicamente esses termos aqui se igualam né? exatamente sobrando exclusivamente isso aqui tá? ok? então quando eu faço delta T tender a zero delta Y de J tende a 1 meio de D rom D né? infinitesimo de Ui D rom D infinitesimo de Ui né? delta X J T delta X I T tranquilo? certo professor tranquilo Gabriel? tranquilo professor tudo certo quando eu faço delta T tender a zero também delta o delta tende a infinitesimo né? infinitesimo do a variação finita entre as configurações passa a ser uma variação infinitesimal ok? ok exato Gabriel tranquilo? outra observação que eu devo fazer aqui é a seguinte é a seguinte quando eu faço delta T tender a zero essa variação finita de E passa a ser uma variação infinitesimal né? delta E de J passa a ser D E de J tranquilo? exato certo e os termos o F F K I T F I L J T eles não mudam né? porque são basicamente não são basicamente as componentes do tensor gradiente de deformação na configuração T que não não mudou mas quando eu faço delta T tender a zero é o incremento do deslocamento tende a zero né? então esses termos de segunda ordem podem sim ser desprezados né? esses termos que envolvem duas vezes aí o incremento do deslocamento passam a ser desprezíveis em relação a esses termos que envolvem apenas uma vez o incremento de deslocamento tranquilo? sim perfeito acaba sobrando só isso aqui ó só isso aqui que seria quem? o incremento a a variação infinitesimal de Epsilon tá? então a variação infinitesimal de I J passa a ser F de K I variação infinitesimal de Epsilon K L vezes F de L J para energia de deformação específica tem-se que W que seria energia de deformação por unidade de volume é igual a integral de S de I J segundo o tensor de tensão de Piola-Kichel de E de I J' que seria o elemento diferencial associado ao tensor de deformação de Grinagrange integral de zero a E de I J certo? nós temos relações entre o segundo tensor de tensão de Piola-Kichel e o tensor de tensão de Cochin né? já estabelecida anteriormente que seria essa daqui que envolve o determinante do tensor gradiente de deformação e o inverso do tensor gradiente de deformação tá? além disso né? nós temos essa relação infinitesimal que acabamos de deduzir né? que relaciona o diferencial o diferencial associado ao tensor de deformação de Grinagrange e o diferencial associado ao tensor de pequenas deformações Eulerian tá? então realizando essa substituição né? como eu saio desse diferencial envolvendo o tensor de deformação de Grinagrange para um diferencial associado ao tensor de pequenas deformações Eulerian é o limite de integração também muda né? que passam passando a ser zero e Epsilon de MN tá? usando os mesmos índices do elemento diferencial associado ao tensor de pequenas deformações Eulerian tá? continuando nós temos aqui o produto né? de tensores de segunda ordem né? que é o tensor gradiente de deformação né? o seu inverso por ele mesmo que nos leva a a ao delta de cloner né? nessa operação empregando notação inicial tá? basicamente nós é na operação de multiplicação ficamos ficando sem o índice mudo nos restando apenas K e N por esse primeiro delta de cloner envolvendo o produto desse inverso desse elemento aqui inverso do tensor grande de deformação com esse daqui e ao ao multiplicar o inverso do tensor grande de deformação com índices J e L com o tensor grande de deformação com índices N e J nos resta apenas um delta de cloner com índices N e L tá? onde aqui deixamos de ter o índice mudo J tá bom? com isso ficamos no integrando com o determinante do tensor grande de deformação dois delta de cloner e o tensor de tensão de coxinho ao operarmos né? no tensor de tensão de coxinho esses delta de cloner nós vamos mudar os índices mudos né? vamos mudar o índice mudo K para M ao multiplicar cima K L por delta M e K e vamos mudar o índice mudo L para N ao multiplicarmos o delta de cloner com índices N e L ao tensor de tensão de coxinho com índices K e L com índices M e N para cima também assim como temos M e N para o elemento infinitesimal do tensor de pequenas deformações euleriano como nós temos índices mudos M e N nós podemos substituir pelos índices convencionais I e J tal como feito aqui né? onde ficamos apenas com o determinante do tensor gradiente de deformação sigma de J né? que é o tensor de tensão de coxinho e o elemento diferencial associado ao tensor de deformação de pequenas deformações euleriano tá? e como limites de integração 0 e Y de J no entanto né? vale lembrar que W é uma energia de deformação específica né? uma energia de deformação por unidade de volume ok? nesse próximo slide nós podemos verificar aqui que ao substituirmos a energia de deformação específica pela relação entre os diferenciais da energia de deformação total e o diferencial do volume inicial uma vez que a energia de deformação específica está definida em relação a configuração inicial integral nós ficamos com essa expressão e levando o elemento finitesimal de volume dv0 para o outro membro nós ficamos com essa integral multiplicada a uma constante no processo de deformação que seria dv0 que pode entrar aqui no nosso integrando multiplicando j resultando em dvt tá? então basicamente essa energia de deformação específica que seria a energia de deformação por unidade de volume inicial ela pode ser avaliada utilizando uma descrição euleriana do movimento a partir dessa integral onde nós temos aqui a presença de dvt tá? então a energia de deformação né? infinitesimal tá? ela é avaliada dessa forma né? para um elemento de volume infinitesimal dvt tá? que seria o volume infinitesimal na configuração deformada ou final se queremos avaliar a energia de deformação total uma vez que nós temos a presença de um elemento infinitesimal de volume na configuração final nós precisamos integrar em todo o volume da configuração final tá? que seria o volume dvt tá bom? ao fazermos isso é a rigor nós estamos aqui no integrando né? com a presença com a presença de uma energia de deformação específica em relação a configuração final ao volume dvt e não mais ao volume dv0 tá? anteriormente né? a definição empregada envolvia uma energia de deformação específica avaliada com relação a configuração inicial ou volume inicial logo a integral assim como o elemento infinitesimal de volume estavam referenciados ao volume ou a configuração inicial tá? com isso a relação entre essas energias de deformação específicas é estabelecida por meio do determinante do tensor gradento deformação j tá? onde dvt que seria a energia de deformação específica em relação a configuração final deformada é avaliada dessa forma numa descrição leuriana do movimento envolvendo né? o tensor de tensão de coxin e o infinitesimo do tensor de pequenas deformações eulerian tá? então basicamente o que nós temos é isso né? ao substituirmos por exemplo w por w til j w por w til j ficamos com j vezes dv0 que dá dvt logo o integral passa a ser no volume final e não mais no volume inicial envolvendo a energia de deformação específica w til que está referenciada a configuração deformada ou final do sólido tá? então basicamente é isso o que nos leva a construir né? que o tensor de tensão de coxin é energeticamente conjugado ao tensor de pequenas deformações euleriano né? onde nós temos essa derivada parcial de w til em relação aos componentes do tensor de pequenas deformações euleriano né? e isso advém obviamente da aplicação do teorema fundamental do cálculo a essa integral tá? ok? uma vez que nessa integral ou essa integral melhor dizendo resulta em w til logo a derivada de w til em relação a e y derivada parcial seria sigma de i j tá bom? usando o teorema fundamental do cálculo certo? logo assim como foi feito anteriormente para avaliarmos né? a energia de formação específica em relação a configuração final ou deformada que seria w til nós precisamos né? realizar essa integração usando basicamente o teorema fundamental de cálculo onde essa área é numericamente igual a uma dessas componentes né? uma das componentes da somatória que envolve aqui nove termos né? uma vez que nós temos dois índices mudos tá bom? então basicamente era isso que eu tinha que apresentar hoje para vocês tá certo? é assim como foi feito anteriormente né? nós fazemos hoje estabelecemos essa relação né? a partir da definição da própria integral entre a área né? a área sobre esse gráfico em um dos termos que surgem dessa somatória né? uma vez que nós temos dois índices múltiplos uma somatória envolvendo nove termos nove componentes tá? enfim era isso que eu tinha que apresentar na aula de hoje no entanto eu gostaria de frisar algo que não fiz anteriormente tá? nós deduzimos que se tratando de de diferenciais do tensor de deformação de vinila grande e o tensor de pequenas deformações ou diferencial do tensor de pequenas deformações eulerianos a relação entre esses diferenciais estabelecida por essa expressão daqui tá? no entanto quando se trata de incrementos e não mais diferenciados né? que é muito explorado por exemplo uma formação numérica do tipo lagrangiana atualizada tá? então se você pretende utilizar uma formação numérica né? baseada numa descrição lagrangiana atualizada ao invés de usar aquela relação diferencial para obter o incremento do tensor de deformação de vinila grande você usa essa relação aqui que envolve ao invés do tensor de pequenas deformações eulerianos envolvem o tensor de deformação de almance aplicado a incremento de deslocamento tá? com isso você vai obter um procedimento numérico cuja convergência vai ocorrer de forma mais rápida ou seja vai ser um procedimento numérico mais eficiente caso você empregue na relação incremental né? ao invés do tensor de pequenas deformações eulerianos você empregar o tensor de deformação de almance aplicado a incremento do campo de deslocamento tá? você vai ter um procedimento numérico né? mais eficiente com uma convergência mais rápida tá? com menos passos e muito provavelmente com incrementos maiores e possibilitando uma boa convergência tá? melhor do que empregar a relação diferencial que obtivemos e que vale no que no que concerne a diferenciais tá? e não a incrementos no caso de incrementos recomenda-se utilizar para avaliar o incremento do tensor de deformação de Lagrange essa relação que envolve o tensor de deformação de almance aplicado a incremento do campo de deslocamento tá bom? enfim finalizamos o conteúdo da aula de hoje na próxima aula basicamente eu vou tratar né? das leis de transformação aplicadas a tensões de segunda ordem ao problema de valor principal né? alto valor e alto vetor né? que são assuntos básicos importantes para o último para nossa última aula que vai tratar basicamente de relações constitutivas aplicáveis né? a materiais hiperelásticos isotrópicos tá bom? onde a isotropia vai ser considerada algo que não foi feito até o presente momento as relações constitutivas até aqui apresentadas valem de forma geral para materiais isotrópicos anisotrópicos enfim na última aula da disciplina nós vamos tratar especificamente de relações constitutivas para materiais hiperelásticos isotrópicos mas antes disso na próxima aula onde será a nossa penúltima aula nós trataremos de de uma revisão né? vamos dizer assim de leis de transformação aplicadas a tensões da ordem e o problema de valor principal né? que seria o problema de alto valor e alto retor explorado em boa parte né? o assunto em boa parte explorado utilizando notação inicial enfim até a próxima aula obrigado a todos pela atenção até mais